A Secretaria do Meio Ambiente emitiu um alerta de vendaval para 159 municípios do Piauí. As cidades podem ter ventos, minha gente, entre 40 e 60 km por hora já nos próximos dias. Os detalhes na reportagem de Joel Mabreu. O estado de alerta vale para 169 municípios piauienses, próximo à divisa dos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. O fenômeno surge devido à aproximação do BR-Obró e à diferença de temperatura e pressão no território nacional. Essas brisas, nesse momento, estão sendo potencializadas pela condição mais quente do Oceano Atlântico. Quanto maior a temperatura do mar, nós temos uma potencialização dos fenômenos, inclusive os fenômenos anemométricos ou de vento. Por isso que a autoridade meteorológica não pode se eximir de informar a sociedade de algum grau de risco em relação a qualquer variável atmosférica. O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, começou ontem e deve seguir até as 15 horas desta sexta-feira. A cor amarela indica um alerta fraco ou moderado, com ventos de 40 a 600 km por hora. Por enquanto, é um alerta amarelo, que é um alerta entre fraco e moderado, de ventos entre 40 e 50. Exige uma certa cautela, né? Claro que algumas estruturas de construção são mais frágeis, em alguns locais esse vento pode ser mais forte. Porém, é apenas um estado de atenção, que chama o cidadão a ter uma cautela quando dá movimentação de brisas mais intensas. A orientação da Defesa Civil é que a população não se abrigue debaixo das árvores, pois pode haver risco de descargas elétricas. Não estacone veículos próximo a torres de transmissão ou placas de propagandas. Em casos de emergência, ligar para a Defesa Civil, através do número 199, ou Corpo de Bombeiros, através do número 193. Trezina não está dentro do estado de alerta, mas por aqui já é possível sentir o vento soprar. Obrigado, nossa repórter Joelma Rodrigues, trazendo as informações. São 159 cidades. Lá no nosso portal dia.com você tem a lista completa dos municípios que poderão ser atingidos. Não é que vão ser atingidos. Poderão, é uma previsão meteorológica, poderão ser atingidos esses municípios com esses vendavais. E não é brincadeira não, minha gente. Tem ventos de 40 a 60 km por hora. 40 a 60 km por hora. Você imagina a força de destruição desse fenômeno. A gente tosse que não aconteça. Mas se acontecer, é preciso ficar prevenido. A Joelma trouxe na reportagem algumas dicas. Não estacionar próximo à árvore, não estacionar próximo a placas de propaganda. Não se abrigar debaixo de locais perigosos para evitar qualquer risco. Se acontecer, precisamos, vamos precisar estar prevenidos para qualquer situação.